O Edmar foi um cruzamento de muito treinamento que apareceu com o clima do Edmar na entrada da área, no meio dos zagueiros do centro. É o tipo de lance treinado. Sim, até porque o Saúl tem dois anos, eles jogam juntos, acho que dois anos também. E isso é muito treinamento, os caras saem um e outro das posições. E também é um pouco de sorte, né? Que cair justamente ali, o cara sentar um carrinho daquilo ali, ele tem bastante sorte. Treinamento é o que vocês vão ter até segunda-feira. Dá pra treinar alguma coisa semelhante, acertar esses cruzamentos? Dá, dá pra trazer mais um pouco, treinar mais onde erramos, pra na segunda-feira acertar e sair com o restante do nosso tempo. O Santos tem treinado, mas não tem acertado, ela falta a batida direta pro gol, hein? É verdade, infelizmente ainda não saiu de falta, mas vai sair, vai ter o número certo pra chegar. Espero que na segunda-feira seja o primeiro gol. Você não é especialista na cobrança de falta? Olha, sou um dos caras ainda que treinam falta, sabe? É, pra bater, tenta ainda bater o jogo contra o esporte, o restante do gol no final. Mas se pintar uma tendidade, eu vou tentar bater e vai fazer o gol. Ou vence ou para? Vencer, não pode pensar em parar, não pode pensar em outro resultado, tem que vencer ou vencer. E tem que chutar de fora da árvore, você tentou fazer isso duas vezes, numa dessas, quando ele soltou, vai continuar tentando fazer uma coisa? Vou, vou continuar tentando chutar, chutar mais um pouco lá no salveiro, chutar mais bom no gol, não só eu, mas com todo o gol no time. É, Renatinho, e aparentemente você tem o pé mais calibrado, não seria o caso de você se transformar no batedor oficial de falta, já que o time tá um ano sem fazer gol? Vou procurar treinar mais falta, pra quando tiver oportunidade eu bater e até fazer o gol. E qual a expectativa pra esse segundo jogo semifinal, Santa Cruz aí em desvantagem, precisando vencer a todo custo? A expectativa tá boa, cara, tá de um resultado positivo pra gente, só pensando na vitória, pensando em outro resultado. Estamos aí focados, na hora da semana também de trabalho, temos que ter descanso pra gente chegar bem na segunda-feira e se doar ao máximo pra sair com o resultado que é chegar na final. Ô Renatinho, o Zé, depois do jogo, falou que os alores não conseguiram viver tanto, mas você é meio biuro. O que você acha que tem que fazer, um de diferente, pra sair da marcação da sua vida e conseguir chegar mais na frente? É, falta um pouco mais de aproximação, pra nos ajudar também, pra chegar ao fundo. E também a gente se impôs, né? A gente não se impôs lá, o nosso time só marcou, saindo no contra-ataque. Aqui dentro de casa a gente tem que mostrar, tem que partir pra cima o jogo todo e se impôs, vai ser o objetivo desse aí, se impôs pra sair com a vitória. E o Salenado na esquerda, vai ter uma cuidado especial lá com o Tom André, já que ele joga na sua esporte? Aqui em casa ele vai ter cuidado de mim, sabe? Eu vou procurar se impôs o tempo todo, atacar, atacar e fazer o gol. Vou preocupar e marcar, sim, mas ele vai se preocupar mais em me marcar. Atendidos!